Pra dar ação, pra dar ação! Pra dar ação, pra dar ação! Pra dar ação! Gole, everybody! Pra dar ação, pra dar ação, pra dar ação, pra dar ação! Pra dar ação, pra dar ação, pra dar ação! Pra dar ação, pra dar ação, pra dar ação, pra dar ação! Pra dar ação, pra dar ação, pra dar ação, pra dar ação! Pra dar ação, pra dar ação! Pra dar ação! Pra dar ação, pra dar ação! Pra dar ação! Pra dar ação! Pra dar ação, pra dar ação! Pra dar ação! Pra dar ação! Ação, pra dar ação! Pra dar ação! Pra dar ação! Pra dar ação, pra dar ação! Pra dar ação! Pra dar ação, 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 pra dar ação, pra dar ação! Pra dar ação, pra dar ação! vimos, vamos ver. E foram feitas de informações que eles eram après, a gente temатиçado que isso era aprobado. Eu preciso dizer, isso seria de equipeções Há deammamento há muito investimento em investimento em logística e treinamento e, na verdade, de tudo o país, na verdade. e a segurança e a segurança, a segurança e a segurança. E a informação que é preciso, é uma wake-up call for a todos. Mas, finalmente, você vê que... ...se organizado foi que muitas actividades foram feitas. Uma é a desfileção da verdadeira, de DNA de bairro, de brandstas. O objetivo era de não desistir, não desistir a parte. A parte de trussar, o que é? Isso era o plano. O que? Em todo momento, o gestor. 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 E agora, o gestor. O gestor. O gestor. O gestor. O gestor. E aí, o último dia, o dia e o dia. E aí, o que eu tenho? Isso foi isso. Eu posso continuar com os imagens? Esse momento foi o momento. Eu já me disse. Esse momento é meu momento para chegar aqui. A estrutura... A operação aqui. A operação de randos, onde as voares de avó, 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 as voares de avó. O hoares de avó, a bloat de avó, as voares de avó... Você viu uma série de avó de avó. Foi bom ter aquário para chegar. Foi bom ter aquário. Foi bom ter aquário. Foi bom ter aquário. A torre de avó de avó organizado. Então, o do foi, o absoluto caos, mesmo que isso vai funcionar, com a leituração do país. O que eles eram planos não havia não conseguido. Mas o que seria possível. poder acontecer. Nós temos em ieder de forma... Temos, vamos a fazer uma pergunta, a pesquisa, a pergunta, a reactividade. Eles têm a resposta muito. A justicia, a polícia, a pesquisa, a resposta muito. A pessoa que se identificaram, são identificadas. A maioria são também o que foi apresentado. Um deles ainda foi seguido. Mas é mais sobre o que foi na terra. E eu acho que não há um suficiente de testamento para o pesquisa. Para dar a respeito como os financieres foram dessa operação. Então, não tem. E aí? 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 E que isso pode ser mais escurso. Claro que nós temos muito cuidado sobre onde um parte do financiamento. E isso devemos ser muito bem. Para o que pode acontecer no país pode acontecer. Por causa de um pouco de sociação-missão de ontevredenidade. que também tem um treino a um muito bom um sociação-economia para fazer um onde o povo é um pouco que eu tenho que eu já há uma vez mas por que a desvídeo que o está que há poderes que podem espelar e o que o que o que o que o que Mas, para o serviço de serviços, muito grecante, muito frequente. Precante, 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 não é? E nós temos também um bom antigo. Nós temos agora, em full house, todos os precusados, nós temos muito atroce. Nós temos a fazer os Mist przet extremos do Estado, é a fazer os Estados mortos da democracia, não é sóname INTensa decósias quemos sobre as crenas da democracia. E eu acho que o líderes para a Antónia devem fazer o que aconteceu. Nós leímos nossa lei como reger. Nós dissemos, nós começamos com o nosso diálogo. E nós fizemos uma maquiagem com o nosso diálogo. Nós fomos em overleg, nós fomos para a IMF, a melhorar a programação, isso é muito difícil para nós. Isso faz um pouco flexível para nós. E finalmente, é o nosso sorte, a primeira fase de I Am Off succesivamente, a torno. Nós dizemos também, com uma grande e forte social prição, que nós precisamos dar a nossa sociedade. Isso fazemos agora. Mas isso foi um momento de reflexão sobre o que nós somos. Na um ano, você acha que o suficiente foi feito para a política de estabilidade? É muito investido. É muito investido em liga. Talvez não pudessem, não pudessem, não pudessem, não pudessem para o liga. Mas é muito investido em que eles não vão ganhar. Para que eles possam para uma unidade, para uma unidade. Para fazer muito país com muita equilibridade. E com uma equilibrada, para uma equilibrada, e com uma equilibrada. Para que eles novamente a torno. Para que eles tenham um todo, para que eles possam um todo. Para que eles nunca tenham um trabalho, para uma equilibrada. Para que eles possam um todo. É isso aí. 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 E isso aí. Isso aí. Com a atenção do ministro da Defensão. É também isso aí. É muito importante. Que você investe em material e material. Isso é isso aí. Para a segurança da nossa possibilidade. Na polícia está investindo. Também na saúde. Você viu as a demonstração. A semana foi. Só o dia 23 ou 24 de maço. Mas aí é o controle de administração. Você viu também uma polícia. Você viu também uma polícia. Você viu também uma polícia. Você viu também uma polícia, uma polícia. Que foi muito bem. Mas também a comunicação foi melhor. Todo mundo aprendeu um curso. E desde então temos um centro. Nós temos o command center, nós temos o command center nunca deixado. Vanaf essa data, até hoje, nós temos formalizado com uma presidencial resolução. E eles estão chegando em um. Todos os e-mails, todos os e-mails, todos os e-mails, todos os e-mails, todos os e-mails. Isso é um dos resultados. Que isso, o que acontece, nunca mais acontece.